E aí galera, tudo bom? Aqui é o Augusto, do Oficina da Net, e hoje vamos fazer o review do Redragon Brahma Pro EGB. E não, ele não tem nada a ver com a cerveja, ele é só um teclado óptico mecânico da marca que foi apresentado na Brasil Game Show 2019. Então, agora em 2020, vamos ver como é que ele está de avaliação. Bora lá! Este vídeo é um oferecimento de ROX, o energético para gamers. Uma dose diária de energia para dar aquela força na jogatina ou mesmo no trabalho. Um pote contém 40 doses e uma dose faz 300 ml de energético. Basta colocar a dose na coqueteleira com água gelada. Sacudir para misturar e o ROX está pronto para beber. Acesse roxenergy.com.br e utilize o cupom OFICINADANET para ganhar 15% de desconto em qualquer produto ROX. Link aí na descrição. O Redragon Brahma Pro EGB é um teclado full size que tem todas as teclas normais de um teclado normal full size. Ele também conta com 3 teclas multimídia, um escuro para volume e um botão dedicado à iluminação. Além disso, ele também tem 15 teclas extras dedicadas a macros. A G1 da G5, G6 a G10 e aqui M1 a M4. Você pode gravar os macros diretamente no teclado usando as teclas REC ou a tecla MR. E você também pode gravar estes macros diretamente no software da Redragon que eu vou cobrir mais tarde aqui no vídeo. Tirando isso, temos um teclado bem comum, digamos assim, por parte de um teclado modelo mecânico. Também temos aqui o apoio de pulso incluso com o teclado, né? Ele é um apoio muito bom, ele mesmo sendo de plástico, tem uma textura bem confortável que dá a impressão de ser borracha. E ele encaixa muito bem aqui no Redragon, sendo somente por encaixes magnéticos que são bem fortes, né? Então, já está encaixado. O seu layout é no padrão ISO americano, internacional. Então, nada de C cedilha com tecla dedicada, por exemplo. É necessário clicar os dois pontos e a tecla C, como em qualquer teclado deste padrão. O cabo dele é um cabo um tanto quanto comum. Ele tem mais ou menos 1,80m de comprimento. E o seu plug não é no padrão USB, ele é um pouco maior e mais comprido. Então, Redragon, eu gostaria que vocês começassem a usar o padrão USB que eu já pedi a vários vídeos e a vários reviews também. Na parte de baixo do teclado não encontramos nada de mais. Temos os quatro pés de borracha e em conjunto com os dois pés de elevação do teclado, caso você prefira ter o teclado elevado na parte traseira. E agora, para encerrar a parte externa, temos as keycaps, que são um conjunto com plástico ABS no estilo de injeção double shot. Então, elas não terão os caracteres sumindo conforme você usa o teclado. Porém, algumas teclas têm suas funções secundárias pintadas em uma tinta bem branca, que parece corretor ortográfico. Essas partes, sim, podem sumir conforme o tempo passa, mas até lá, você provavelmente ou já terá memorizado, ou você também pode consultar o manual do teclado que explica todas as funções direitinho para você. Agora, vamos falar um pouquinho dos switches, que este modelo aqui traz os modelos Outemu Ópticos, na cor azul. Essa é a novidade que o teclado traz aqui para o mercado. Esses switches não são com switches convencionais mecânicos. Eles contam com uma luzinha que, quando é bloqueada, ela ativa a tecla que você pressionou. E, obviamente, quando ela não está bloqueada, é quando a tecla não está pressionada e aí não há ativação. Nesses tipos de switches, não é a quantidade de vezes que você pressiona o switch que determina a sua durabilidade, mas sim o tempo de horas que o sensor ou a luz infravermelha fica ligada. Mas, normalmente, esses teclados duram muito mais tempo do que teclados convencionais, porque eles não têm problemas de double-click, então é uma vantagem. Porém, a Outemu acaba por relaxar no projeto novamente, e eu volto com a mesma reclamação que eu já tinha feito, por exemplo, lá no Redragon Dark Avenger ano passado. A estabilização dos switches ainda não é boa, e várias keycaps ficam tortas durante o uso normal, o que não fica nada legal, além de facilitar a entrada de poeira dentro dos switches, ocasionando, por exemplo, double-clicks, porque pode bloquear a luz, e também diminuindo consideravelmente a durabilidade do teclado em si. Tudo bem que o switch conta com sistemas hotswap, mas você não necessariamente vai querer ficar trocando switch toda hora que isso acontecer, não é? Vamos lá, né, Outemu, vocês têm que melhorar isso e não é um problema novo. Vocês já estão a tempo com este mesmo problema nos seus switches e vocês têm que arrumar isso. Seguindo o embalo, vamos agora abrir esse teclado e ver como é que ele é por dentro. Vê aí! E aí, galera, tudo bem? Vamos, então, agora analisar a parte interna do Redragon Brahma Pro RGB. Ele deu um pouquinho mais de serviço para desmontar, né? Ele tem bastante peças, muitas e muitas peças, mas está aqui ele completamente desmontado. Então, talvez vocês estão se perguntando por que a PCB aqui não está fora. Bom, porque a Redragon fez este trabalhinho aqui, ó. Sim, isso ali é cola quente no conector USB. Então, essa aqui é a PCB do Redragon Brahma Pro RGB, né? Ela tem aqui alguns, ela tem os engates dos switches hotswap, né, que da Outemu, que a Redragon tem. Temos aqui algumas informações sobre a placa em si, né? Aqui nós temos alguns artefatos estranhos, uns líquidos derramados em cima. Isso não está presente só aqui na parte superior, está presente na parte inferior também. Aqui vocês também podem ver o mesmo tipo de líquido, né? Então, os botões superiores de macros, né? Eles são feitos com membrana, né? Inclusive, aqui tem um que é um botão falso, né? Que é onde o teclado divide. Ó, vocês podem ver que aqui não tem nada. E aqui ele só tem para, provavelmente, baixar os custos de produção para ficar igualzinho a esse daqui, né? Dois, duas, duas borrachas de membranas iguais. Aqui nós temos o PCB do scroll, né? Do volume. Ali está o codificador, que é da marca. Eu vou depois, eu vou olhar, boa, está na tela. Eu esqueci agora de cabeça, não lembro, não vou ficar forçando. Temos aqui botões Tactical Square, né? Este botão aqui veio com um pouco de defeito, ele não clica tão bem. Talvez até por falta, ó, de balanço, dá para perceber, né? Falta de apoio neste canto aqui. A parte de metal é essa parte aqui, que é onde os switches, na verdade, ficam. Aqui temos a placa de switches. Lembrando que o Brahma Pro RGB conta com o sistema Hot Swap da própria Redragon. Então, a gente poderia tirar aqui switches sem dificuldade alguma. Ela vem, ele vem com a ferramenta para remover switches inclusas. É de longe, sim, o melhor, o pior teclado que eu já vi. Também não é o melhor teclado que eu já vi. Mas ele é, ele tem algumas coisas, alguns aspectos estranhos. Como eu falei aqui, falta apoio desse lado. Então, acaba ficando não tão bom para usar o botão esquerdo. Ele tem muita cola quente em vários lugares, exageradamente, né? Principalmente no conector USB embaixo daqui da PCB. Não precisava ter tanta cola quente. Mas também não há nada, sim, que eu possa criticar. Eu posso dizer, ah, isso aqui vai diminuir a vida útil do teclado. Ele é um teclado comum, só é um pouco mais chatinho de desmontar. Como vocês conseguem ver aqui em cima da mesa, foi necessário um tanto, uma boa quantidade de peças, né? Agora que vocês já viram como o Redragon Brahma Pro RGB se comporta por dentro, né? Qual é a sua qualidade interna, se ele é bom ou ruim. Vamos falar da iluminação do mesmo. A sua iluminação é RGB e ela é separada por tecla. Porém, o software não permite que você decida qual a cor estará em cada tecla. Ou seja, tem bastante limitações. Você tem vários efeitos, são 15 efeitos, se não me engano, que podem ser controlados pela tecla FN e os botões aqui, logo acima das setinhas. Você também pode controlar esses efeitos diretamente no software. Mas, como eu falei, tem várias limitações e é uma coisa que, novamente, gostaria que a Redragon melhorasse. É exatamente a mesma limitação que eu encontrei no Kogar Vantar MX, que eu acabei de fazer o review. Inclusive, a controladora dos dois teclados é exatamente o mesmo, assim como o software. Então, as duas marcas têm que melhorar nesse aspecto. Peçam melhoras por parte da OEM no software dos seus teclados. Além disso, a iluminação do Brahma Pro RGB é um pouco fraca e em ambientes bem iluminados fica difícil de ver as cores que estão selecionadas. Já quando se trata de macros, a Redragon tem vários recursos no seu software para a criação de macros e gravação dos mesmos. Basta selecionar a tecla que você quer gravar um macro e criá-lo. Lembrando que o macro só aceita pressionamentos da própria tecla do teclado. Ele não grava, por exemplo, rastreio ou cliques do mouse. Mas você também pode definir outras opções e funções no teclado, como funções multimídia ou outras teclas específicas dedicadas aqui nos botões de macro. Então, tudo vai do seu gosto e do seu uso. Então, vamos agora para a conclusão do review. Deixa a tecladinha aqui, o Brahma Pro RGB K586. Vale ou não vale a pena comprar esse teclado? Bom, novamente, esse teclado está no momento disponível por R$389,00 na loja mais barata que eu encontrei e que eu confio. Nessa faixa de preço, temos vários outros teclados de outras concorrentes, como, por exemplo, a Cooler Master com o seu CK550, que custa exatamente o mesmo preço desse teclado aqui. Ou a Fallen Gear com o seu Ace Tournament, que custa somente R$10,00 a mais. E também conta com switches Gateron, que caps double shot e, ainda por cima, é branco. Fora que a iluminação é um pouco melhor. Outro exemplo de teclado que vale também a pena é o Pichal P731, que também conta com switches Cherry, que daí, ainda assim, né, são considerados um dos melhores do mercado em questão de durabilidade e confiabilidade. Então, realmente, o Brahma Pro RGB, mesmo trazendo algumas novidades com switches ópticos e trazendo vários botões a mais dedicados a macro, fora o apoio de pulso, ele acaba por ficar um pouco atrás da sua concorrência, pois várias das suas funções podem ser feitas nos outros teclados e algumas limitações de software, por exemplo, não existem, além de que há vários pontos positivos que ultrapassam o Brahma Pro, como, por exemplo, a iluminação e a estabilização e duração, possivelmente, dos switches. Então, para concluir, eu vou acabar por não indicar o Brahma Pro RGB. Não por ele ser um teclado necessariamente ruim, mas sim por seus competidores, na mesma faixa de preço, oferecerem mais e não necessariamente mais por menos, beleza? Minhas indicações ficam com, como eu falei, CK-550 da Cooler Master, Ace Tournament da Fallen Gear e Pichal P731. Fora que, por exemplo, você pode comprar o Corsair K63 sem view, pela mesma faixa de preço também. Então, essas são as minhas indicações para comprar no lugar desse carinha aqui. Se o preço diminuir, aí sim dá para pensar em indicar esse teclado, mas, por enquanto, esse vai ser o veredito deste review. Espero que tenham gostado, deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal. Meu nome é Augusto, novamente, e aqui é a Oficina da Net. Valeu e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma